Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Cresce a participação do setor de serviços na economia do Estado. Palácio do Planalto propõe moratória de três anos para a dívida do Rio Grande do Sul. Motoristas gaúchos já podem pagar com antecipação o IPVA 2017. Operação da Polícia Federal combate exploração sexual infantil na região metropolitana. Com a chegada do calor, aumenta o risco de infestação pelo mosquito Aedes aegypti. E as novas estratégias para reforçar a imagem de Porto Alegre como destino amigável para o público LGBT. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. O produto interno bruto do setor de serviços está ganhando importância no Rio Grande do Sul. Já ultrapassa a agropecuária na maioria dos municípios gaúchos. Os dados do PIB, divulgados pela Fundação de Economia e Estatística, com base no ano de 2014, também revelam que apenas 10 cidades concentram 42% da riqueza do Estado. Segundo a FEEL, o PIB per capita no Rio Grande do Sul foi de R$ 31.927,00 em 2014. O crescimento de 7,7% em relação a 2013 foi mais em função do aumento dos preços do que da geração de renda. A quantidade de bens produzidos no ano não subiu. O que houve foi uma avaliação de preços, vários segmentos estavam com crescimento de preços. E isso acabou impactando o conjunto de dinheiro que circulou na economia, porque não necessariamente significou naquele ano um aumento de quantidade de bens produzidos. Ainda segundo o estudo, o Estado está deixando de ser movido pela agropecuária e se caracterizando pelo setor de serviços. A atividade terciária é a mais forte em 363 municípios. A agropecuária se destaca em 111, principalmente Cachoeira do Sul, Uruguaiana e Alegrete. A indústria está em último lugar, concentrada na região que vai de Porto Alegre a Caxias do Sul. É importante que sempre, claro, que cada estado, cada município encontre um setor que possa dinamizar aquela região e ajudá-la a crescer. Pode tanto ser em serviços, pode ser algum setor de indústria, alguma indústria nova, ou pode ser alguma produção agrícola também. Os dez maiores municípios acumulam 42% de todas as riquezas produzidas no Estado. Porto Alegre segue com a maior participação e também subiu para a sétima colocada no ranking nacional. Mas há mudanças. Canoas foi ultrapassada por Gravataí, que agora está em terceiro lugar. Foi mais pela queda de Canoas, que é um polo industrial, e pela queda ali no setor de combustíveis. Triunfo, que tem o maior PIB per capita, caiu cinco posições e saiu da lista. Alvorada, na região metropolitana, tem o menor PIB per capita do Estado. O Palácio do Planalto vai suspender por três anos o pagamento da dívida do Estado com a União. A decisão foi anunciada em reunião do presidente Michel Temer com governadores em Brasília. A moratória beneficia as unidades federativas em maior dificuldade financeira, como é o caso do Rio Grande do Sul. A medida foi incluída no projeto de renegociação dos débitos que tramita no Congresso e pode ser votado já nesta semana. Em contrapartida, o Planalto exige dos governadores a elevação da alíquota previdenciária dos servidores públicos, menor crescimento automático da folha de pagamento do funcionalismo, redução dos incentivos fiscais e um programa de privatizações, entre outras medidas. Foi aberto hoje o calendário de pagamento do IPVA 2017. A quitação antecipada garante uma redução de 3% no valor do imposto. Muitos até gostariam de pagar antecipado o IPVA, mas... O dinheiro que está curto. Sem dinheiro. Vou pagar parcelado. Quem pode vai aproveitar as vantagens. Tem um desconto para o motorista, para a nota fiscal gaúcha, né? Pretendo utilizar, sim. Somente pelo pagamento antecipado, o desconto é de 3%. Mas a vantagem, nesse caso, é que pagando até o dia 2 de janeiro, os valores correspondem a 2016, portanto, sem a correção da inflação. Nós estamos estimando, só no final do ano a gente vai ter esse número certo, em torno de quase 7% de inflação esse ano, 6, alguma coisa. Então, somando o valor dos 3% da antecipação, mais os quase 7% da inflação, já chega praticamente a 10%. Somadas todas as vantagens, o contribuinte pode ter um desconto de até 27,27%. Assim dividido. Bom motorista. Quem não teve multa nos últimos 3 anos, desconto de 15%. Nos últimos 2 anos, 10%. No ano passado, 5%. O desconto Bom Cidadão, para quem está inscrito no programa Nota Fiscal Gaúcha, dá até 5% de desconto, mesmo para o pagamento que não é antecipado. Nesse caso, é escalonado pelo número de notas fiscais solicitadas pela pessoa que ela coloca o CPF. A partir de 1 e até 40 notas é 1%, de 41 notas a 99 notas é 3% e acima de 100 notas são 5%. O aplicativo Nota Fiscal Gaúcha permite a consulta detalhada do número de notas fiscais que o contribuinte solicitou durante o ano. Com esse número, é possível saber qual é o desconto que será aplicado no IPVA. A Justiça determinou o pagamento do 13º salário dos servidores de Porto Alegre até o dia 20 de dezembro, conforme o previsto em lei. A decisão, que também determina o pagamento em dia dos salários de dezembro, acata a ação movida pelo Sindicato dos Municipários. O Executivo da Capital disse que ainda não foi notificado da decisão, mas informou que a partir de segunda-feira estarão acessíveis no site da Prefeitura as guias do IPTU 2017. O imposto pode ser pago até 2 de janeiro com desconto de 12% e os valores serão utilizados para quitar o 13º do funcionalismo. Quinta-feira de sol e temperaturas agradáveis na região metropolitana. A máxima amanhã não deve passar dos 25 graus em Porto Alegre. Novo Hamburgo vai ter um dia de céu claro e amanhecer com temperaturas baixas na casa dos 12 graus. Já no litoral norte, o sol aparece entre poucas nuvens e os termômetros marcam de 16 a 22 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja como Porto Alegre está reforçando a imagem de destino amigável ao público LGBT. E depois do intervalo, rede de pornografia infantil é alvo de operação da Polícia Federal na região metropolitana. Nós já voltamos. Sol e amanhecer com temperaturas baixas na região sul do estado. Em Bagé faz frio de 10 graus, mas à tarde a máxima vai aos 26. Já em Pelotas, os termômetros não devem passar dos 25 e o dia vai ser de céu claro. Situação semelhante também no litoral sul. Mas apesar do predomínio de sol, a máxima fica em 24 graus em Rio Grande. A Polícia Civil Gaúcha recebeu hoje o primeiro veículo blindado operacional. O chamado Caveirão vai ser usado pela Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos. Servirá de apoio a policiais em operações, escolta de presos de alto risco, tomada de ambiente e resgate de reféns. Além disso, fará remoção de feridos em cenários de confronto, entre outras atribuições de maior complexidade do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Duas pessoas foram presas hoje durante a ação de combate à pornografia infantil em Porto Alegre e Canoas. A segunda fase da Operação Gizô, da Polícia Federal, cumpriu mandados de busca e apreensão nas duas cidades. E teve como foco a divulgação de fotos de crianças pela internet. Duas pessoas foram presas em flagrante. Uma delas portava duas armas. Ela não era investigada na operação. Na casa do segundo preso, a polícia encontrou material pornográfico infantil. Dois casos são investigados. Um deles teve início a partir de denúncia recebida pela Polícia Federal na cidade catarinense de Itajaí. Uma menina de uma escola de Santa Catarina, que estava se relacionando com um indivíduo aqui de Porto Alegre. Ele conseguiu mensurar ela para mostrar as partes íntimas dela. Ela mostrou pela webcam e depois ela quis acabar o relacionamento e ele não queria. E publicou todas essas imagens na internet e os colegas delas da escola e a direção acabaram ficando sabendo dessas imagens e efetaram a denúncia junto à Polícia Federal de Itajaí. Aí o colega de Santa Catarina começou a investigação e acabaram descobrindo que esse indivíduo era de Porto Alegre. No segundo caso, informações enviadas pela Polícia Federal de Brasília indicaram a divulgação de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes a partir da cidade de Canoas. A embaixada tem em torno de 115 vídeos de pornografia infantil e juvenil. A gente fez essa investigação, chegamos até eles, foi encontrado vários materiais no computador dele. Ele está sendo autuado em flagrante e vai acontecer a investigação. Os pais têm que cuidar em relação aos filhos o que os filhos estão acessando na internet, principalmente crianças. Crianças são pessoas ingênuas, não têm experiências e são ludibriadas. Então tem que ser feito um acompanhamento de outurno do que essas crianças acessam. E pelo segundo dia consecutivo, parte dos trabalhos da Assembleia Legislativa foi realizado na rua. Hoje, o grande expediente teve como tema a defesa das fundações públicas. Como o acesso do público ao plenário foi restrito por motivos de segurança, alguns deputados realizaram as atividades na Praça da Matriz, onde manifestantes contrários ao pacote de reestruturação do Estado estão concentrados. Havia expectativa de que os projetos pudessem começar a ser votados amanhã. Mas como não houve acordo entre os líderes partidários, a votação deve ficar para a semana que vem. Pela manhã, centenas de pessoas participaram de mais um ato contra a extinção de fundações. Dessa vez, o abraço simbólico foi em defesa da Cientec, a Fundação de Ciência e Tecnologia. A manifestação teve o apoio das demais fundações estaduais, comunidade, universidades como a UERGS e deputados que já firmaram posição contra as extinções. O abraço à entidade que presta serviços tecnológicos para empresas públicas e privadas, com pesquisa em inspeções e consultorias, percorreu mais de um quilômetro. O governo do Estado disse que não vai falar sobre as manifestações. E o conjunto de medidas propostas pelo governo Sartori no pacote enviado à Assembleia também foi tema de debate na FederaSul. Deputados e também participantes do evento foram recebidos já na porta da FederaSul por servidores de fundações que estão na lista de extinção do pacote. Os empresários do setor do comércio e serviços do Rio Grande do Sul convidaram os representantes das seis maiores bancadas da Assembleia Legislativa para o último estar na mesa do ano. Zilá Breitenbach, do PSDB, Eduardo Loureiro, do PDT, Frederico Antunes, do PP, Gilberto Capuani, do PMDB, Ronaldo Santini, do PTB e Tarcísio Zimmermann, do PT. Apresentaram as posições e responderam a questões sobre o pacote. Como foi o desempenho de admissões dos servidores públicos entre os governos de Rigoto e Sartori? E a gente percebe que, na verdade, tem uma descendente, tem uma curva descendente, quer dizer, diminuiu o número de servidores públicos. E, no entanto, o orçamento do Estado saltou 250% nesse período. Então, a natureza da crise não é a natureza do inchaço da máquina pública. A natureza da crise é a guerra fiscal, é a sonegação, é a dívida, é o passivo previdenciário, sim, mas isso não é dos presentes, é do passado. O Estado está em situação de calamidade financeira. E aí vem uma série de projetos do governo para modernizar o Estado, para diminuir o número, o tamanho de diversas fundações. Todas elas são importantes, umas mais, outras menos. O que nós temos que escolher? Entre as importantes, aquelas que são mais importantes e que atendam às necessidades prioritárias do governo do Estado. As exportações do agronegócio gaúcho recuaram mais de 11% em novembro na comparação com outubro. Totalizaram 740 milhões de dólares. Conforme a Farsul, a retração de quase 39% nas vendas de soja foi a principal responsável pela desaceleração. O desempenho positivo ficou por conta das exportações de carne e produtos florestais. De acordo com o levantamento, o agronegócio respondeu por 46% das vendas totais do Rio Grande do Sul no mês passado. No Oeste Gaúcho, a quinta-feira vai ser de sol e grande amplitude térmica. Em Uruguaiana, faz friozinho de 13 graus ao amanhecer, mas à tarde a temperatura chega aos 30. Faz calor de 30 graus também em São Borja, onde o tempo segue firme. Em Alegrete, o dia vai ter predomínio de sol e temperaturas variando dos 13 aos 28 graus. E veja depois do intervalo, Porto Alegre reforça a imagem de cidade amiga do público LGBT. É daqui a pouco. Amanhã, o sol predomina e as temperaturas não sobem muito no centro do estado. A máxima em Santa Cruz do Sul fica em 25 graus. Já em Santa Maria, os termômetros alcançam os 26 graus. A previsão também é de tempo firme. Mesma condição em Cachoeira do Sul, onde o dia começa com um friozinho de 11 graus. À tarde, a temperatura fica amena. Máxima de 24. O verão e as férias estão chegando. Por isso, é preciso redobrar os cuidados com a dengue, o zika vírus e a febre chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Em Porto Alegre, com o aumento das temperaturas, também aumentou o índice de infestação de fêmeas no início de dezembro. O monitoramento do mosquito é feito com estes criadouros. A fêmea do Aedes é atraída pelo fenomônio contido na armadilha. Depois de capturado, o inseto é analisado por um laboratório para saber se está infectado pelo vírus da dengue. Nos últimos dias, o monitoramento mostrou um crescimento moderado no número de fêmeas do mosquito. Todo ano, quando começa a levar ação de temperatura, começa a entrar o verão, naturalmente, os mosquitos da dengue começam a proliferar. Então, esse é o momento de se eliminar o maior número possível de criadouros. No município de Porto Alegre, mais de 60, 70% dos criadouros são de fácil eliminação. Se cada cidadão, 5, 10 minutinhos por semana, der uma caminhada no seu pátio, no seu jardim e verificar qualquer recipiente que possa acumular água e eliminá-lo, grande parte da população de mosquitos acaba não nascendo. Hoje, existem cerca de 900 armadilhas espalhadas em 31 bairros da cidade. O São José é um dos pontos de maior incidência do vetor. Aqui, o Combate ao Mosquito tem na linha de frente os alunos da escola autônoma do Beco das Pedras do Projeto Reviver. Eles são responsáveis pela confecção dessas lixeiras feitas de capas de computador. Além de ser retirado do lixo, o material permite o escoamento da água parada. Essas geladeiras que viraram biblioteca também partem do mesmo princípio. Menos lixo no meio ambiente, menos mosquitos. A ideia foi deste educador social. A inspiração, ela se dá de quando um pai educa um filho falando sobre qual a importância que o meio ambiente tem no contexto social hoje do nosso mundo, hoje desse mundo novo que é se trabalhar a sustentabilidade. Para a pequena Marli, o convívio com práticas de combate ao Aedes tem ensinado lições preciosas. Não pode deixar a garrafa aberta com água, não pode deixar água nos pneus. Conforme o monitoramento divulgado esta semana pelo Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul apresentou este ano 3.178 casos de dengue, além de 196 casos de zika vírus e 265 de chikungunha, doenças que também são transmitidas pelo Aedes aegypti. Preocupação com o mosquito da dengue também em Lajeado, no Vale do Taquari. Nesta semana, a Vigilância Epidemiológica do município realiza o LIRA, Levantamento Rápido de Índices de Infestação por Aedes aegypti. É uma verdadeira varredura em imóveis e terrenos da cidade. Os detalhes na reportagem da TV Univates. A cerca de 3 mil imóveis vão ser visitados ao longo desta semana para determinar o nível de infestação do mosquito Aedes aegypti em Lajeado. Rotina de 9 agentes epidemiológicos e 20 agentes de saúde. O LIRA é importante para a gente conhecer a real situação da infestação ou não do Aedes aegypti em Lajeado. Como a gente conversou em outros momentos, o município hoje é decretado como município infestado por Aedes aegypti. Mas a gente só tem o conhecimento desses índices de infestação a partir de trabalhos feitos em pontos estratégicos, antes quando se utilizava as armadilhas, algumas denúncias. O LIRA, que é esse levantamento rápido, foi uma exigência do Ministério da Saúde nos municípios considerados infestados pelo mosquito. Justamente tem essa importância para nos revelar a real situação do enfrentamento, de onde a gente tem que enfrentar com mais ênfase o mosquito dentro do município. Ao visitar as residências, os agentes sempre pedem autorização. Autorizados examinam o pátio, principalmente áreas que não são cobertas. E nós verificamos se existe água parada e se nessa água parada existem larvas do mosquito. Coletamos elas e trazemos para a Secretaria da Saúde, onde o nosso biólogo examina para verificar que espécie de larva é. O seu anival aprovou a iniciativa de vistoriar os imóveis. Muito bom isso aí. Tem que cuidar, né? A gente tem que descansar se todo mundo cuida, né? Eu cuido sempre. Eu olho meu pátio, quando eu passo bem pequeno, aí não tem problema. Mas a situação do seu anival não se repete em todas as casas. Nesse terreno, por exemplo, lixo e água parada. Inclusive larvas foram encontradas. Coletadas, agora elas vão ser analisadas para determinar de qual mosquito são. Quinta-feira ensolarada em todo o norte gaúcho. E as temperaturas ficam baixas logo cedo. Em Caxias do Sul, o dia amanhece com mínima na casa dos 9 graus. À tarde, a máxima não passa dos 24. Já em Passo Fundo, os termômetros alcançam os 26 graus. E a previsão também é de céu claro. Mesma condição no noroeste. Mas as temperaturas sobem mais. Máxima de 27 em Ijuí. Porto Alegre está entre as sete cidades consideradas pela Embratur como destino amigável ao público LGBT. Um grupo que movimenta 150 bilhões de reais por ano no setor de turismo brasileiro. Desde 2015, a cidade conta com um programa que capacita hotéis, casas noturnas e restaurantes, entre outros serviços, para melhor atender esses visitantes. E nesta quarta-feira, foi lançado um vídeo promocional para reforçar a receptividade da capital à comunidade LGBT. O vídeo foi lançado no auditório Luiz Cosme, da Casa de Cultura Mário Quintana. Com versões de 2 e 3 minutos, a história conta com muita delicadeza, um casamento que até então parecia ser tradicional, mas tem uma sutil e emocionante reviravolta. A mensagem é de que a questão homoafetiva é uma questão normal, que deve ser, não só que ela é normal, mas que principalmente que ela deve ser encarada pela sociedade como normal. Normal ela é, mas ela deve ser encarada pela sociedade como com esse intuito, esse é o intuito do vídeo. Imagens dos principais pontos turísticos de Porto Alegre aparecem como pano de fundo da narrativa. O objetivo é mostrar para o público LGBT a cidade como um destino moderno de história, cultura e natureza. Porto Alegre já tem tradição na diversidade, no respeito aos direitos humanos, tem um lado conservador, mas tem um lado de vanguarda também, né? E é um público que tem mais dinheiro, porque em geral são pessoas solteiras, com maior poder aquisitivo, então, do ponto de vista do turismo, é um público altamente de interesse. O vídeo promocional LGBT já está disponível para download no portal da Secretaria de Turismo e no YouTube. E nós voltamos amanhã com novas informações. Você fica agora com mais um trecho do vídeo em homenagem a Porto Alegre, que abraça o público LGBT. Boa noite e até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Segunda edição Apoio Banrisul O Grande Banco do Sul